Sejam muito bem-vindos à disciplina de política e sociedade. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pela ótima escolha e iniciativa da pós-graduação na Unicentro. Eu acho que isso é muito importante para o percurso acadêmico de vocês e tenho certeza que essa escolha vai fazer total diferença na vida de vocês e, principalmente, na nossa vida como professores, tutores, tendo em vista que esse aprendizado é sempre constante e mútuo de ambos os lados aí. Então, agradecemos primeiramente de antemão muito pela escolha e pela oportunidade que temos aí de poder trocar algumas experiências. Muito bem, eu sou o professor Rafael Ferreira e eu vou acompanhar vocês, então, nas próximas semanas nesse módulo de política e sociedade. Eu fico muito satisfeito, em primeira mão, em saber que existem tantos alunos querendo se engajar e ter iniciativa em aprender coisas novas, por isso, contem comigo desde já nesse aprendizado. Muito bem, minha experiência profissional, eu já sou docente há alguns anos, há oito anos, e já trabalhei em várias áreas de ensino superior e, com relação à disciplina, eu já também trabalhei algumas áreas voltadas ao Estado, a política, a sociedade, ou seja, é possível nós interligarmos e é necessário que nós entendamos, principalmente voltado à área da saúde, como está se naturalizando a questão política, como está circundando toda parte de política e sociedade para as tomadas de decisão. Como vocês já viram em outras disciplinas, principalmente, ou estão vendo agora também, é extremamente importante que nós acompanhemos e consideramos, consideremos, no modo geral, a abordagem de políticas públicas, políticas voltadas à área da saúde e, principalmente, como está afetando o Estado, a sociedade, de um modo geral. Por isso, essa disciplina vem de contrapartida, para tentarmos entender um pouco melhor como vai funcionar e como está funcionando esse panorama aí, no modo global ou no modo local. Então, com isso, podemos trabalhar melhor aí algumas abordagens. Nesse módulo, então, o que nós podemos trabalhar ou tentar compreender melhor para essas questões de política e sociedade? Em primeira parte, é importante que vocês já saibam, ou tenham um panorama geral, das formas de governo, das formações de possibilidades políticas de governo, para chegarmos ao panorama que nós temos hoje dessa situação. Além disso, um ponto central, também, da nossa dinâmica de aprendizado, é trabalhar muito como o Estado se desenvolve a partir do tempo e a partir do que nós temos hoje. Ou seja, o que é o Estado? Como se deu início disso? Como foi o desenvolvimento do Estado em curto prazo, em longo prazo, no Brasil? Ou seja, é preciso que entendamos, principalmente, qual é o contexto histórico do Estado? Para que consigamos entender hoje, como está o sistema político, as outras questões como judicialização, sistema eleitoral, também extremamente importante que a gente consiga compreender melhor, entender como tudo isso aí afeta também na área da gestão da saúde. Ou seja, é extremamente importante que nós consigamos entender e captar as principais conceituações, para que chegamos, principalmente hoje, e conseguia, e que nós consigamos entender melhor sobre esses aspectos atualmente. Ok? Bom, aproveitem ao máximo o e-book que nós montamos para vocês também. Os materiais que eu separei, também foram separados com muita atenção, para que nós consigamos discutir melhor e trabalhar de uma forma melhor também, essas situações de principais contextos de Estado, política, sociedade, ao longo do tempo e, principalmente, como isso está hoje em dia. Nós também teremos algumas oportunidades de interação de atividades síncronas e assíncronas, ou seja, aproveitem ao máximo e espero que vocês consigam reter o máximo do conhecimento dessas situações. Lembrem-se que as nossas interações são muito valiosas e também importantes para que nós consigamos compreender e também falar as nossas experiências com relação a isso, principalmente voltada nessa área, a área da saúde, que é extremamente importante e fundamental a gente tentar apalhar aspectos. Já de antemão, agradeço muito a atenção de vocês, me coloco à disposição aí ao longo das próximas semanas e desse módulo e agradeço também que vocês tenham escolhido essa dinâmica para tentarmos trabalhar aí e agregar cada vez mais conhecimento. Dessa forma, então, um grande abraço a todos e até mais! Música 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 Música